E aí, carinhas do Inverno na Gringa! Hoje estamos aqui para dizer que vamos ao restaurante japonês, caras, mexer no bucho e comemorar nosso primeiro ano de namoro! Não é mesmo, Cauê? Cauê está o quê? Está ali, ó! Se trocando! Se trocando, viu? Se trocando! Então esperem para que eu venha as belíssimas cenas dessa noite chuvosa, meu! Aí, rapaziada, são essas coisas que acontecem em São Mateus, Santo André... A gente tem que ficar parado porque, mano, transbordou... Deixa eu ver aqui... Ah, não dá para ver, não dá para ver agora! O bagulho está louco! Vamos surfar, mano, comemorar o ano de aniversário! Um ano de aniversário! E eu assim, ó... Um ano de namoro na onde? No mar, meu! Mano, surfando, meu! Porque assim, a gente não se contenta com a cidade, entendeu? Eu vou tentar passar aqui, mas eu não sei se é bom não, mano! Vai lá para frente, ó! Espera aí, não, espera! Ó, tá vendo? O carro ali já está passando! Só vamos, só vamos! Enfim, chegamos depois de uma aventura, né? Na chuva! Na chuva! Mano, tinha casa que morava do lado do rio, que estava aqui mais ou menos, ó! Não, acho que estava mais! Mais! Aí eu estava transbordando a casa! Chegamos em um... Ai, perdão! Chegamos em um japonês que é... Está na promoção! E é o melhor aqui da região de Santander, que é o Edo Sushi, né? Que é pra gente, né? Pra gente! Mano, estava lotado! Tipo, tinha sete pessoas na frente e ninguém saía e estava lotado! A gente veio nesse dia de Densei! É, tem uma! Só a gente na frente! Só a gente na frente! Só a gente na frente! Não tem ninguém na frente! Só a gente na frente! Foi eu falando! E aí vamos comer! Porque mano, a gente não comeu nada hoje! Nada, 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 nada! Sabe por quê? Um frappuccino na boca! E só! E vamos curtir a noite nossa aqui, que é um ano, né? Uhum! Parabéns pra nós aí! Hashtag parabéns pra nós nos comentários! Mano, eu tô acabado! Vou capotar! Que arinha tomou banho? Que arinha? Que arinha? Que arinha? Vamos sair pra câmera! Tomei banho, foda! Tomei banho! E amanhã esse papo! Veio os moleque marcamos de colar lá no Ibirapuera! Eu, o Denis, o gordão! Meu irmão e a Carol pra ver a árvore de Natal lá! Vou até erguer o drone lá! Fazer umas imagens pica porque tá bonito pra caramba lá! E vocês merecem! Fechou? Fechou? Deixa eu dormir aqui! E é isso! Bom dia, galera! Mais um dia! Tamo na casa do Gordão! Gordão House! Vamos colar na... Na casa do Denis! Passei aqui só pra... Nós vamos colar na casa do Denis! Vai ter uma lasanha! Que ele preparou só pros parça, tá ligado? Vamos colar uma lasanha e depois, mais tarde, vamos lá pro Ibirapuera! Peguei o drone e veio a nova... A nova, mó velha! Aquela árvore lá com uns pisca-pisca grande! E é isso! Então acompanha o dia com a gente aí! Que vai ser, ó... Só imagem bonita! Denis House! Denis fez uma... Preparou uma... Ó! Deixa eu falar pra vocês! Não sei se vocês conhecem o Denis, mas a gente foi pra uma praia! Fizemos um vídeo muito louco no aniversário dele! E aí a câmera deu pau! Eu perdi o cartão de memória todinho! E aí eu não fiz o vídeo! Mas tem diferença de conseguir ainda! Não tem! Por quê? Não dá pra recuperar! Aí, ó! Vai ser aqui, ó! 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 Comeram uma lasanha de boas! E aí a gente vai fazer o quê depois? Dá pra Ibirapuera ver aquela árvore! Fantástica, cara! Salve! Salve, galerinha do VNG! Estamos aqui começando mais um vídeo pra você, galerinha! Soprei! Pei! Pei! Aí agora sim! Mano, vamos pegar uma visão pesada! Porque eu acho que vai ser... Vamos pegar bem o pôr do sol! O sol tá se pondo! E se pá vai ser bem o horário que a gente vai chegar! Aí estamos na arica! O Gordão tá com o escortezinho dele lá, ó! Vai! Alcança o Gordão! Alcança o Gordão! Alcança o Gordão! Vai aonde fez esse moleque burro! Pega jeito nenhum! Ô, você tá moidão? É! Sem zoar, né? Sem zoar! É! Coisa séria! Aqui é prudência! Aqui é prudência! Entendeu? Os caras é maduros! Galera! Tô falando assim! Vamos lá! Vai ter uma imagem muito louca! Mas olha como que o céu tá! Não sei se é chuva! Mas tá ventando muito! Vai dar! Vai dar! Vai dar! Não sei se vai dar pra colocar esse drone pra funcionar! Mas é que tá muito vento, Denis! Vamos ver! Vamos ver! Eu vou levar e... Só que eu acho que ele não vai subir não! Porque tá muito vento, mano! Que bosta! E tá com cara de... Ele não sobe! Tá com cara de chuva também! Tô ligado que o Johnny não sobe! Mas aí eu mostro a árvore pela camerazinha mesmo! Infelizmente! Galera! Conseguimos aqui! O vento tá um pouquinho mais suave! Então eu vou erguer um pouquinho! Mostrar só um pouquinho! Porque mano! Eu não sei se pode erguer o drone aqui! Mas eu vou mostrar só um pouquinho pra vocês! Ibirapuera por cima! E fica com a ideia aí! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Porque você sabe que é o meu amigo Porque você sabe que é o meu amigo Então rapaziada, vamos lá ver a árvore Foi muito louco, fiz umas imagens da hora pra vocês Espero que vocês tenham curtido esse novo projeto aí De voando na gringa, entendeu? Tá entendendo? E agora nós vamos, não sei, tomar um sorvete, alguma coisa assim Mac se froze, hein? Mac se froze Mac se froze É, a McDonald's não tá pagando nós, então Salve, salve, galerinha Mais com vocês aqui no VNG Do Virapuera para o Mundo Vocês aí na gringa conhecer a árvore É isso mesmo, ó A galera da gringa tem que conhecer São Paulo também E é isso Galera, tô aqui no mercado Vou comprar uns bang de hambúrguer pra fazer E que meu cunhado vai lá em casa hoje Mas vocês nem sabem como que eu tô nessa sonhada Conheci do meu irmão, era o único que eu tava editando os vídeos E deu pau Então meu cunhado vai lá ver Tentar arrumar o PC do meu irmão Pra ter os vídeos pra vocês aí em 2017 Então vou comprar uns hambúrgueres aqui Até mais Galera, a Carol já chegou aqui Meu cunhado tá chegando E não sei se vocês sabem, né? Eu deve ter percebido Mas eu sempre raspo com maquininha O peito, a barriga Porque eu acho feio o pelo E eu não gosto Aí a Carol falou esses dias assim Ô Cali, por que você não... Acho que meu cunhado chegou, não? Não A de como Cali, por que você não passa a cera? Porque demora mais pra crescer E não cresce os pelos triplos, duplos Porque se você raspa vai crescer um monte de pelos Ponta dupla Ponta dupla, né? E aí eu já fiz isso aí uma vez Bem, 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 bem Tipo uns quatro, cinco Não, bem mais tempo atrás Não lembro como que a dor se dói ou não Mas eu vou fazer isso aí E vai se ficar bonitinho, né? Porque fica mais limpinho Pra ir pra praia Ficar bonitão Então olha a reação aí do Biruleib sofrendo Vai na barriga primeiro ou no peito? Você que sabe Vai no peito primeiro Vai no peito muito Ai, tem que limpar antes Vixe, esquece Ô sacola Que foi? Tô com medo Eu também Puxa Você vai gritar muito Pelo tá pra cima, né? Então eu puxo aqui, né? Então até três Um, dois Aí se não sair Puxa logo com força Um, dois, três Saiu Mano, bagulho Dói demais Olha isso aqui Mas aí, ó Não faz isso não, amor Aproveita e vai tirando uns pouquinho Assim, ó Não, amor Não sai, ó Mano Vou fazer aqui Depois eu mostro como Dá pra ficar gravando Essa tortura, não Ai Amor, acorda Já acabou Mano, acabou Acabou o que? Acabou com a minha pele Acordou do pesadelo Mano do céu Uma agulidade demais, mano Não faço isso em casa Mas ficou bonitinha Valeu Valeu a pena o esforço Olha só A nojeira Olha porque Olha aí Mas agora Amor, agora Eu vou pra praia bonitinho Vamos mostrar as pernas Nossa Se for tirar isso aí Nunca Tirar da perna Se for tirar isso aí Nunca Não morrer, velho Tá chato É isso, mano Eu vou comer agora um burgão Porque Vou ter mais forças Galera, o Vini foi embora Esqueci de agradecer ele No vídeo Mas agradeci ele Pessoalmente, claro Mais uma vez salvando Conseguiu salvar o PC do meu irmão O problema é na placa de vídeo Então, mano Ele vai ter que editar Talvez, né Placa de vídeo Mas ele vai ter que juntar Um dinheirinho pra comprar Mas aí dá pra editar o vídeo Então, graças a Deus Vinicius salvou mais uma Vou passar a noite todinha Editando agora Por quê? Tem que editar dois vídeos Porque eu vou viajar amanhã Então, já pra ter o vídeo Certinho pra vocês E eu vou voltar com tudo agora Fechou? Peraí, peraí Rapidinho Antes de finalizar o vídeo Deixa o seu like Por favor Vai ser super importante Eu tô voltando com o canal Com tudo Vou apostar bastante nesse ano Vamos rumo a 100 mil inscritos Vai ser o objetivo do canal esse ano Meu tão sonhado 100 mil inscritos E é isso Preciso da ajuda de vocês Compartilhe Deixe o like Deixe nos comentários aí E ó Ativa o sininho Que o YouTube não tá mandando vídeo Então Clica no sininho aqui Para receber notificação dos vídeos novos Demorou? Já já tem vídeo É nóis Everyone wanna put on But not everyone got the reach Wanna take blood Success take tears Not everyone wanna pay the cost of each I heard what they gon' do